Música Os sons que vêm da Igreja de Corpus Christi anunciam Começou a 34ª edição do Festival Internacional de Inverno da UFSM Aqui em Valevênito, um pequeno distrito da cidade de São João do Polesne é onde acontece o Festival de Inverno da UFSM desde 1986 Durante uma semana, aproximadamente 20 mil visitantes podem conhecer o melhor de dois mundos a música erudita e a cultura italiana São vários dias destinados ao aperfeiçoamento de técnicas Os 150 alunos inscritos vêm ao Vale e participam de uma imersão musical com 15 professores e um pianista convidados para ministrar as oficinas Depois temos um grupo de professores que vêm para o curso de formação continuada em música que deve ter uns 60, 70 professores São de três cidades que vêm Temos ainda o encontro de orquestras jovens na quinta-feira que também vai reunir cerca de 100 crianças aí, jovens Então tudo isso vai acrescendo os números São 34 edições aqui em Valevênito A universidade veio para cá em uma época que não se falava muito em Quarta Colônia em Vallevênito, ninguém conhecia muito Então o festival e a universidade através do Festival do Inverno esteve presente nessa região contribuindo para o desenvolvimento econômico o desenvolvimento do turismo dando visibilidade à Quarta Colônia com todas as suas maravilhas naturais que tem, a sua gastronomia e tudo O americano Ronnie Ingle dá aulas de trompete na Universidade da Dakota do Norte Esta é sua sexta visita ao Brasil e segunda como professor convidado do festival What an unbelievable festival and a remarkable place it is The students are wonderful I'm just so fortunate to be given the opportunity to be here The faculty is the best in the world These are great players and great teachers and great people I think it gets better each year and I expect the students, some of which I had last year to be much better players Professores os melhores do mundo estão por aqui Os alunos os melhores do país A comunidade de Vallevênito e de Polesa a mais gentil e welcome a mais receptiva possível e fora a tradicional janta E são as delícias da culinária italiana que atraem o público para os jantares que reúnem mais de mil pessoas Está sendo muito bom, a comida é muito boa o pessoal é muito respeitoso e principalmente tudo muito organizado eu vim com a minha família e a gente está muito surpreendido porque não achou que ia ser tão organizado e tão lindo assim E para a gente como empreendedor o festival é importante para a gente divulgar o nosso trabalho para a comunidade e para os visitantes A Semana Cultural Italiana de Vallevênito acontece junto com o festival É um momento em que a comunidade pode apresentar para os visitantes um pouco do seu costume, da sua cultura e da história deste povo Todos os anos, no domingo de abertura é realizado um desfile com cerca de 130 figurantes A apresentação é uma tradição passada de pais para filhos E para os visitantes, uma viagem no tempo e na história dos imigrantes Mostrar o que nossos ancestrais, nossos bisavós trouxeram a dificuldade, a religiosidade, a família, valores de família Isso aí nós queremos mostrar para quem não conhece E para quem já conhece, para relembrar, que é tão bonito É bastante interessante, porque faz com que a universidade esteja junto com a comunidade E como é um evento grandioso, que a gente percebe que vem muita gente de fora Inclusive de fora do país, isso é um atrativo para a gente É muito bacana, está de parabéns à universidade por isso O festival e a Semana Cultural seguem até o dia 4 de agosto Além dos jantares que tem cardápios específicos para cada dia O público visitante também pode conferir as apresentações e recitais que acontecem ao meio-dia e às 7 horas da noite Um convite para apreciar música clássica, arte e para brindar a cultura italiana muito presente na nossa região Salute a tutti! E sou, e só, a centro, e reto, e viva, vale, vento!